1, 2, 3... Gato bebe leite, meu pai toma chá, molho só no azeite Eu não largo uma loira gelada, só se for gelada Tem que tá nevada, não pode esculpar, por isso é uma loira gelada Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode esculpar Onça bebe água, a mãe toma café, o vovô bebe garabá Eu já tô doidão de tomar mé, é, quer bem tomar mé, é, bebe sem ninguém É, não há ré no pé, por isso que eu tô doido pra vir tomar mé, é, quer bem tomar mé, é, bebe sem ninguém É, não há ré no pé Gato bebe leite, meu pai toma chá, molho só no azeite Eu não largo uma loira gelada, só se for gelada Tem que tá nevada, não pode esculpar, por isso é uma loira gelada Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode esculpar Sem essa tia saca, não quero nem saber Eu bebo pra dormir e acordo pra beber Eu não tô doente pra tomar remédio, bebo água dente pra curar meu pé de ouro Por isso que eu não largo uma loira gelada, só se for gelada Tem que tá nevada, não pode esculpar, por isso é uma loira gelada Só se for gelada, tem que tá nevada, não pode esculpar, por isso é uma loira gelada No amor é disculpar. Só se for gelada, não pode é tuv sponsored-se,' true ! Música